As chaves estão cada vez mais obsoletas. Muitas portas atualmente já são abertas com cartões, senhas e biometria. A TAP trouxe essa novidade para os cadeados. A marca tem duas opções e ambas são abertas com o toque de um dedo. E, no modelo mais simples, podem ser armazenadas as digitais de até 100 usuários. O melhor é que a tecnologia tem alta precisão e pode abrir o cadeado em 0.8 segundos. A TAP trouxe essa novidade para os cadeados.